Galera, nesse sábado, às 21h30, o Monstro saiu da Jau. A gente teve o painel de The Batman com várias informações sobre o filme, várias revelações e no final tivemos o trailer que acho que matou todo mundo psicologicamente, né cara? Que trailer fantástico! E na análise do trailer que eu fiz aqui no canal, eu lembro de ter falado com vocês que esse trailer me lembrou muito o filme do Coringa, o primeiro trailer do Joker também, com o Joaquim Fênix. E aí como de lá pra cá, tudo que eu faço na minha vida é só assistir esse trailer e ficar pensando sobre ele, gente. É sério, mano, aquele ali ocupou 99,9% do meu cérebro. Eu fiquei analisando ainda mais o trailer e o filme do Coringa e eu descobri 5 conexões entre esses dois filmes. E no final ainda eu bolei uma teoria que vai explodir a sua cabeça. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo isso, cara. Então vamos começar, mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E antes de mais nada eu vou deixar claro aqui em todos os vídeos que eu avisei que o Robert Pattinson ia ser um monstro em The Batman. Não avisei? E cara, a primeira coisa que conecta esses dois filmes, The Batman e Coringa, é que os dois não estão conectados com o DC Extended Universe. Que é o universo compartilhado que a gente tem atualmente nos cinemas. Porque o Batman do DC Extended Universe ainda é o Ben Affleck. Ele vai aparecer no filme do Flash, 2022, junto com o Michael Keaton também. E o The Batman vai ter um universo próprio, do qual a gente já tem confirmado uma série derivada que vai passar nesse Bill Marks. Vai ser a adaptação de Gotham Central. Que é uma série que vai contar ali o lado policial de Gotham. A corrupção dos policiais, porque que nada em Gotham dá certo e todo mundo morre. E Coringa também se passa em outro universo. Ele também não se conecta com o DC Extended Universe. Porque o Coringa de lá ainda é o Jared Leto. Que é uma maravilha. O Coringa maravilhoso. Ele é o Coringa do mundo. Eu ainda tô na dúvida se a culpa é do Jared Leto. Isso já é um ponto muito importante. Porque os dois não estão lá, entendeu? Os dois não são nem o Batman, nem o Coringa do universo compartilhado da DC. Então quem sabe eles não podem dividir o mesmo universo. Porque até agora, no universo do Coringa, a gente não viu um Batman. A gente viu o Bruce Wayne criança e o pai dele e a mãe dele sendo mortos lá no beco. Em The Batman também não vai ter Coringa por enquanto. A gente viu esses caras aqui que podem vir a ser, não tem nada confirmado, integrantes de uma gangue do Coringa. E como os dois se passam em tempos diferentes, né? No final do vídeo a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Segura, vai com calma. A primeira conexão é essa. Que os dois fazem parte de universos diferentes. Dois. E agora, a segunda conexão é que os dois têm uma pegada mais realista pra contar as histórias. Por exemplo, o Coringa. A gente não vê ali muitos efeitos especiais, não tem CGI, não tem meta-humanos, não tem alienígenas, não tem seres mágicos. Igual é no DC Extended Universe, igual é no Arrowverse. O que a gente tem ali são coisas que a gente tem no mundo real mesmo. A gente tem um cara que é um psicopata. E que acabou se tornando um assassino, matando pessoas, por conta da forma como a sociedade trata essas pessoas com problemas mentais, né? Ele tava lá de boa, ele trabalhava, tomava os remédios. Só que aí acabou os remédios dele e ele ficou, né? Ficou crazy. Não usam ali CGI e efeitos especiais pra mostrar toda a loucura dele. O peso do filme tá todo na atuação do cara, na coreografia, no figurino realista, na maquiagem que ele faz ali, ver ele mesmo. O cabelo verde, o terninho. E The Batman, pelo que a gente viu no trailer, é a mesma coisa. Não tem nenhuma menção ao meta-humano, né? O principal vilão vai ser o Charada, que é o outro cara que bate bem da cabeça também. E usa ali Durex, o super poder do Charada vai ser uma silver tape. Também não tem grandes coisas relacionadas à tecnologia, que é um dos principais artifícios do Batman. Um negócio ali que a gente nem sabe se é a Batcaverna ainda, pode ser só um início, um galpão e tal. O Batmóvel ali, que é um carro normal, que ele deu uma tunada, ele vai ser o Toretto da DC. O traje dele também é super simples, com apetrechos ali feitos fisicamente mesmo, não tem tecnologia. Foi ele que vai fazer aquela armadura de ferro, a máscara costurada de couro. Eles mostram ali o peso que a nossa realidade tem. Quando a gente entra num lugar assim, que a gente vê que a realidade é pesada, a gente sente a mesma coisa que a gente vê nas duas gotas. Tanto na de Coringa, quanto na do The Batman, que a gente viu no trailer agora. Tem esse frame aqui também, que pra mim retratou perfeitamente o que é o Bruce Wayne, né? Um cara com a cara cansada, com várias olheiras, porque ele passa a noite toda acordado. Que é um cara que, mano, não ia nem trocar ideia com ele, velho. Porque parece que a qualquer momento ele vai começar a descer a porrada em você. Então são filmes que não se encaixam no padrão que a gente vê de filmes de quadrinhos atualmente. Eles estão começando uma nova estrada, principalmente Joker. Começou com isso e tá dando muito certo. O The Batman vai continuar nessa pegada. E o traje da mulher gato também, que muita gente criticou, mas que se encaixa nesse padrão. Ela ainda não é a mulher gato, ela não tem dinheiro pra fazer um negócio igual o Batman fez. Então ela faz ali, mano, uma touca só pra ninguém reconhecer quem é ela, entendeu? Não é pra ser um traje, tipo uma fantasia. Não, é só pra ninguém reconhecer ela mesmo. Porque é o que as pessoas fazem no mundo real, é o que é realista. Agora, a terceira conexão é a violência, a brutalidade. Porque nos dois filmes, no Joker, não preciso nem falar, né? Morte, né? Que ele atira nos caras lá no trem. Aquela que ele mata o maluco na casa dele. Tá, tá. E aí o anão ficou com medo. Eu assisti naquele filme e me senti o anão, velho. Eu era o anão. E no The Batman também é tudo muito violento ali. O cara sufocado com durex na cara. E o Batman batendo lá no maluco também. Então são filmes que não são realmente feitos pra crianças, né? Igual são os filmes da Marvel, que não pode ter sangue. Então esses dois universos tem essa conexão com a brutalidade, com a violência. E antes da gente ir pras próximas conexões e pra teoria sobre como esses universos podem ser o mesmo. Cara, deixa seu like aqui nesse vídeo pro YouTube sempre te mandar os próximos. Porque o YouTube só vai mandar pra você os vídeos dos canais que você gosta, que ele entende que você gosta. E se você ainda não é um hero maníaco, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho, porque senão o YouTube não te manda nada. E vai ser muito legal ter você aqui com a gente pra gente poder trocar essa ideia de fã, entendeu? Ver essas conexões, criar as teorias. Bem, eu trago notícias, informações, então vai ser muito bom pra você. E agora, vamos continuar. E a quarta conexão que eu achei entre esses dois filmes, cara, é que eles mostram ali a insanidade do protagonista. Eles mostram como o cara não bate bem da cabeça, né? Porque, assim, o Joker não precisa nem falar, gente, ele retrata ali a visão do Coringa. Ele mostra como o Coringa tá vendo o mundo, passa o filme todo ele vendo aquela mulher do lado dele. Mas era tudo fruto da imaginação dele, ela nunca esteve lá. E isso é o que eles mostram pra gente que não era verdade. Imagina se tudo aquilo ali foi uma ilusão dele. E tem alguns pontos no filme que realmente corroboram pra essa teoria. E mostra ali como que o cara não se encaixa no padrão mental, certo? No The Batman, cara, eu acho que essa é a primeira produção, assim, que eu também tenho essa mesma impressão do Batman. Porque pra mim, sempre quando eu vi o Batman, eu falava, pô, esse cara tá certo. Olha lá, ele é um cara que tem dinheiro, que pôde treinar, ele perdeu a família dele. E agora ele tá usando todos os recursos que ele tem pra ajudar as pessoas, pra tornar o mundo um lugar melhor. E sempre me pareceu um fado sensato, entendeu? O Batman, ele é tipo o que o Felipe Neto tenta ser pro mundo, assim, tá ligado? O cara que tem muito dinheiro e quer ajudar as pessoas. Mas nesse trailer específico, eu vi ele como um cara que também não bate bem na cabeça, igual o Coringa. É muito estranho, cara, aquela cena que tá a polícia lá de boa, e aí chega aquele cara lá com aquela roupa toda improvisada de morcego, que não faz sentido nenhum, aquela máscara que ele mesmo costurou, o negócio de ferro lá, tipo assim, ele tava totalmente estranho. Aquela cena que ele entra na polícia ali, e eu senti isso mais profundamente nas cenas que a gente vê o olhar do Bruce Wayne. Naquela parte ali que tá tendo a imprensa na cena do crime e tal, e aí tá ele com a moto ali, com um lenço na cara, o olho todo pintado, ele tá olhando assim, com um olhar de que, mano, de psicopata, véi. Eu achei aquilo muito estranho. Aí tem aquela cena final também que ele tira a máscara e tá com esse olhar assim. Mano, aquela própria cena que eu falei pra vocês, dele com o olhar cansado e que parece que vai sentar porrada em alguém em qualquer momento, você percebe que aquele cara não tá certo, que ele não tá bem, entendeu? Eu falo, pô, amigo, vai dormir. Então eles mostram como esses dois personagens, o Batman e o Coringa, eles não são pessoas normais, igual nos outros filmes, pra mim também fazia sentido o Coringa. É claro que dentro dos padrões dele, né, dos padrões do crime, se ele é uma pessoa má, se ele quer ganhar dinheiro e matar pessoas, a conduta dele sempre fez sentido também. O do Jack Neal, com o som lá também. Mas esse do Joker, não, ele não queria nada, então, tipo, ele também era doido, não fazia sentido. E o The Batman, eu vi a mesma coisa, o cara senta na porrada lá e parece que ele tava perdendo o controle do que ele tava fazendo. Então esse ponto de mostrar a insanidade dos dois personagens é algo que conecta esses dois filmes. E a última é o fato dos atores serem extremamente importantes pro filme. Porque como eu falei pra você aqui nos filmes que a gente tem atualmente, o filme tem muita CGI, tem caracterização, efeitos especiais, enfim, é muita coisa. As séries também tem muita CGI, mas em The Batman e Joker, o filme depende 100% do cara. Porque não tem nada, entendeu? Como eu falei pra você, os trajes são realmente físicos, não tem computação gráfica. Como eu falei na quarta conexão, eles mostram muita insanidade do cara, esse é o foco principal desses filmes. Então o peso tá inteiro em cima do ator. Tanto na cena, que eles precisam apenas ter um olhar, não precisam falar nada, quanto na coreografia também, né? Aquela luta do Batman, no Joaquim Fênix esfaqueando o cara. Isso acaba tornando os filmes mais teatrais, né? Lembra muito a peça de teatro que a gente vai assistir e tem um palco só lá, o cenário, às vezes tem mais, mas tá tudo no mesmo ambiente. E o que faz a gente viajar ali é a atuação do cara, não são os elementos externos, entendeu? E isso torna eles filmes mais artísticos, mais teatrais mesmo, como eu falei. Então essas são as conexões que a gente vê nesses filmes até agora. Vamos esperar sair o filme do The Batman mesmo, sair mais informações, mais teasers, trailers, imagens, enfim. E agora vamos pra teoria de como esses dois filmes podem fazer parte do mesmo universo. A princípio, não foi liberada nenhuma notícia, nenhuma informação oficial dizendo que eles vão estar. Mas como eu falei pra você aqui, cara, são muitas as semelhanças, são muitas as conexões. E pra mim, só pelo que eu vi no trailer, parece que The Batman é do mesmo universo de Joker. Se ninguém me falasse que não é, eu ia acreditar que é. Até por causa da relação que os dois tem nos quadrinhos, né? O Coringa é o principal vilão do Batman. E qual é o ponto principal dessa teoria? Primeiro, a gente sabe que The Joker se passava no passado, nos anos 80. E a gente viu lá aparecendo o Thomas Wayne, a Martha, tinham Bruce e criança. E a gente viu no final, por causa daquela revolução que o Coringa causou, os pais do Batman morreram no beco ali. Então o Coringa tá diretamente ligado à morte dos pais do Batman no universo de Joker. E o The Batman, a gente sabe que se passa no presente. Ele não é no passado, porque a gente viu ali as telas de LED, tem celular no trailer também. Porém, se o The Batman passar agora em 2020 e o Joker for nos anos 80, aí, sei lá, o Bruce já tem mais de 40 anos. E apesar do Todd Phillips ter falado que o Joker não vai ter conexão com ninguém, vai estar sozinho, o que pode acontecer? Como eu falei pra você, o que a gente viu no filme, cara, a gente não pode acreditar em nada. Porque o filme mostrou a visão do Arthur Fleck, do Coringa, e que é aquela visão que, tipo, nada pode ser real, entendeu? Então qual é a minha teoria? Eu acredito que, depois que o Arthur Fleck matou o Murray, ele foi diretamente preso. Não teve aquilo lá de bater no carro da polícia, e aí ele sair de lá e ser tratado como Deus, porque se aquilo tivesse acontecido, os caras iam tirar ele de lá e não iam ter capturado ele pra depois ele aparecer lá no manicômio no final do filme. Então, ele foi preso direto e imaginou que tinha acontecido aquilo e ele tinha virado um deus. Aquele final foi remarcado. Até porque a ambulância que aparece ali tem a cara do Coringa. Você chegou a perceber um easter egg até o Coringa do Heath Ledger? Porém, mesmo ele não tendo saído do carro e tal, as revoltas por causa do que ele fez lá no Murray com os criminosos aconteceram. Só que não foi exatamente naquele tempo igual no filme mostrou. Aquilo ali foi tudo imaginação do Arthur Fleck. E aí, a gangue do Coringa aconteceu, porque ele acabou inspirando pessoas a serem palhaços e tal. Porque o fato dos caras terem morrido no trem foi verdade. E aí, aquilo inspirou uma gangue do Coringa e possivelmente um outro Coringa, que não é o Arthur Fleck. Mas que pode ter vindo do mesmo manicômio que o Arthur Fleck ficou preso, ter anotado os pensamentos dele, aquelas coisas lá. Só que esse novo Coringa, o cara que tá comandando a organização que nasceu, por causa do Arthur Fleck, tem intenções criminosas. É um cara maléfico. E aí, esse cara pode ter caído no poço com os produtos químicos mesmo, aí ficou doido, aí foi preso lá no manicômio, e aí é que ele se conectou com o Arthur Fleck. E aí, ele vai ser o Coringa de The Batman, entendeu? Porque ele poderia realizar o desejo do Todd Phillips de não se conectar com o universo compartilhado, de não ter o Joker dele participando de outras franquias. O filme ia ser só aquilo mesmo. E aproveita o sucesso comercial de Coringa pra conectar com The Batman e dar mais raiva pro The Batman também. Porque eles têm que aproveitar aquele sucesso de alguma forma. Eu acho que até o fato de eles terem colocado a morte dos pais do Batman no final, seja pra dar uma conexão a isso. Mas os pais do Batman não morreram naquele momento. Foi uma ilusão do Arthur Fleck, porque ele tava com o Thomas Wayne na cabeça. Ele achava que o Thomas Wayne era o pai dele. Porém, o Joker vai ter impactado diretamente a vida do Bruce, e ele vai ter virado o Batman por causa disso. E aí, os filmes vão estar conectados, mas sem o Arthur Fleck ser o Coringa do Batman. Porque ele não era o Coringa. Ele não caiu num posto de produtos químicos. Ele não era um criminoso. Ele não tinha intenções criminosas. Mas o nome Coringa, a gangue do Coringa, vai ter surgido por causa dele. E aí, bum! Os dois vão estar conectados. Porque os universos são muito parecidos, cara. Não tem como você não lembrar. Como eu falei pra você aqui, são muitas semelhanças. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Manda esse vídeo pros seus amigos também, porque eles vão explodir a cabeça com essa teoria, com essas conexões. Se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima. I'm a Vagents.